Fala amigos, nesse vídeo eu vou falar sobre Otomo Game, que é um anime que está previsto para ser lançado em abril de 2020 E é basicamente um anime onde uma garota é reencarnada como uma vilã da história Ou seja, já peço aqui no início o like, que é muito importante, ele me ajuda pra caramba Pra quem for novo aí no canal, te convido a estar se inscrevendo Sério, se inscreve aí, tem muito conteúdo legal aqui de animes e mangás, vocês não vão se arrepender Então se inscreve aí Bom, esse anime, como eu já disse, ele tem a previsão de ser estreado em 2020 agora, em abril Então tá bem perto, é na próxima temporada E bom, assim vocês me perguntam, por que eu tô falando sobre esse anime aqui? Já que é um anime que se trata de um arém reverso Vocês sabem muito bem que eu sou um tipo de pessoa que eu odeio animes com arém reverso Vocês sabem muito bem disso E a explicação é porque eu não curto esse tipo de coisa Aquele arém reverso não me chama nem um pouco a atenção Eu acho assim, na minha cabeça, que o arém reverso é mais pra quem, digamos assim, pra mulher, né? Pra mulher assistir porque trata de homens afins de uma protagonista feminina Ou seja, as garotas ficam torcendo por elas Vocês entenderam? Elas ficam torcendo pros caras Então é a mesma coisa que a gente assistiu com o protagonista Que tem muitas escolhas Enfim, vocês entenderam bastante Aí o que acontece? Pelo que eu fui procurar saber sobre a história Acaba que realmente Deu pra perceber que vai ter também uma questão de ela Acabar chamando a atenção também das garotas O que é estranho E também chama atenção Porque é a galera que acompanha a obra A obra, inclusive, é popular Isso é interessante Então chama atenção por esse lado Mas claro, não é por esse motivo que eu me interessei Em querer ver essa obra Como ela vai se sair Eu vou ler aqui a sinopse pra vocês entenderem mais Bom, acontece, vamos lá A história acompanha a Catarina Uma filha de um nobre que após receber uma pancada na cabeça Se lembra que já havia morrido E que aquele corpo não era o dela Não o bastante Ela começa a notar que está vivendo em um jogo O nome do jogo é o Tommy Game Que a vida havia acabado de jogar O grande problema, no entanto É que a personagem que foi reencarnada É a grande vilã da história Onde mesmo nos finais felizes Acaba sofrendo uma grande punição Catarina então decide que vai reverter a situação E se afastar o máximo possível dos seus Bad Endings Ou seja, os finais tristes Porque em toda história tem um final feliz Então ela quer se afastar dos finais tristes Já que todo vilão tem um final triste Pelo menos o que deve ser contado Já que algumas obras contam que o vilão tem um final feliz E a gente sabe muito bem que sempre o bem deve prevalecer Deve vencer o mal E é isso que ela está tentando fazer aqui nessa história E chama atenção por esse lado Se você for olhar somente só pela foto Você não vai querer assistir Já que dá a entender que é um romance em reverso E muitas pessoas deixam de querer Mostrar um interesse por essa obra por causa disso Então eu digo Eu mesmo aqui O Cronos falando Dei uma chance para esse anime em abril Com certeza ele pode Te agradar Assim como eu estou dando a chance Eu não sei se ele realmente vai fazer sucesso Se ele vai me agradar realmente Quando eu estiver assistindo ao anime Mas pode ser uma surpresa para mim Eu posso realmente me superar Assim Me surpreender na verdade E gostar bastante dessa obra Enfim Deixe aí nos comentários o que você achou dessa obra Se te chamou a atenção Se você também ficou na dúvida Assim como eu Sobre a questão do ar em reverso Que para mim É uma coisa que Não me Sabe Não me chamou muita atenção não Mas você te chamou a atenção Principalmente pelo caso Da Protonista ser uma vilã Enfim Esse aqui foi o vídeo Muito obrigado por assistir até aqui Eu espero que você tenha gostado E até a próxima Tchau